Você sabe o que são receptores hormonais? Quero te convidar para uma analogia muito simples. Então você deve ter aí na sua casa um aparelho que faz recepção de sinal e converte esses sinais em imagem, em voz ou em qualquer outra necessidade que você tem. Assim também é no nosso organismo. Nós temos as nossas glândulas que produzem hormônios. Em especial hoje nós vamos falar da glândula tireoide que produz o hormônio T3 e o T4. Porém, quando os receptores hormonais estão bloqueados, naturalmente esses hormônios não são conduzidos de uma forma efetiva para o destino pelo qual eles são procedentes e precedentes em ajudar em todas as funções do nosso organismo. Então esse modulador floral que nós vamos contar hoje para você, ele é um desbloqueador. ele vai tirar isso que bloqueia o receptor das células. Isso mesmo, nós vamos falar com você hoje sobre o tirocepte. Porque assim, lá na tireoide, como o Geraldo disse, são produzidos os hormônios. Então nós temos aqui um outro vídeo que fala do G-controller que ele vai modular o campo quântico da tireoide. Mas muitas vezes os receptores hormonais, eles estão bloqueados. Então assim, não adianta nada a gente só indicar para você aquele hormônio da tireoide sem saber como que são esses receptores. Então muitas vezes você precisa realmente desbloquear esses receptores para que os hormônios T3 e T4 cheguem corretamente e façam lá a sua função naqueles órgãos que eles precisam atuar. Então por isso que é muito importante usar realmente o tirocepte. E ele tem essa função de promover essa limpeza nesse campo quântico que vai promover realmente a função dos hormônios. Então quando nós olhamos assim, nós precisamos ter a clareza de limpar esse terreno, de limpar os receptores para que daí fique com uma nitidez. Então os nossos receptores hormonais, eles vão funcionar em 4K e 8K extremamente digital. Naturalmente isso vai produzir um efeito que é um estado de saúde muito mais elevado, pois tudo aquilo que a natureza da gândula tireoide está produzindo, o T3 e o T4, vai chegar, vai ser conduzido por essas moléculas a cada uma das células e assim vai regular efetivamente o bom funcionamento. Então olha que importância. Nós temos sim que cuidar para desbloquear para que esse sinal seja extremamente efetivo. E quando nós falamos dos moduladores, dos frequenciais quânticos, o que nós estamos levando? Informações, então tudo é nesse campo de vibração, esse campo de energia, que daí será muito mais efetivo para você, para a sua glândula, para a sua saúde, para a sua vida. E assim, numa linguagem mais empírica para você entender o que que são esses receptores hormonais. São moléculas existentes na célula que se acoblam aos hormônios produzidos. Então por isso que é importante você entender quando o seu médico falar assim, ah, talvez os seus receptores lá não estão funcionando muito bem, então você já sabe o que que é. E a tireoide é uma glândula importante porque ela produz esses hormônios, esses dois hormônios, que eles fazem a função, eles têm a função lá dos gastos energéticos do nosso organismo e também ele modula a nossa temperatura corporal. Ele vai controlar os nossos batimentos cardíacos, os movimentos intestinais, então sabe lá se você está com aqueles movimentos intestinais que não estão funcionando adequadamente. Aquelas pessoas mais idosas também, que estão lá acamadas, o intestino não funciona bem, então nós temos que ver como que está a tireoide dessa pessoa. Ele também modula a tireoide bem regulada nesses dois hormônios, ele modula a capacidade de concentração, a nossa capacidade de nos concentrarmos em algo. Também nas mulheres ele faz a modulação do ciclo menstrual e ele cuida também da respiração das nossas células. Por isso que a tireoide é uma glândula também muito importante para a nossa vida e a nossa saúde. Então nós precisamos e devemos cuidar da nossa vida, do nosso corpo, pois quando nós temos essa condição de conhecer tudo aquilo que possa promover algo que realmente irá transformar, que irá trazer benefício, nós paramos de remediar e trazemos assim uma solução muito mais definitiva. Essa é a proposta nossa, reequilibrar, reestruturar esse campo quântico de que nós somos feitos de energia e assim nós levamos então esta informação através dessa energia, dessas modulações e dessas frequências para você. E a Fisiocôndica é uma empresa incrível, gente, por isso que ela tem tantos florais quânticos para tantas questões, porque sabe quem desenvolve esses florais? É uma equipe de médicos, equipe de médicos que cuidam da nossa saúde de forma sistêmica. Eles entendem de energia e sabem como isso funciona, então por isso que tem tantos produtos incríveis e você pode ficar bem assim, tranquilo e confiar nesses florais, porque realmente são médicos especializados que cuidam ali da nossa saúde através dessas gotinhas mágicas, não é mesmo? E você que chegou agora, nós temos aqui uma playlist super recheada, esse é o nosso vídeo de número 108, então eu tenho certeza que você vai encontrar aqui em um dos nossos vídeos exatamente o modulador, o frequencial que você possa estar precisando. E também já quero aproveitar e convidar você a assinar o nosso canal, a incentivar o sininho para receber todos esses conteúdos semanais que nós produzimos. Então, coloque-me também juntamente com a Cláudia à sua disposição, entre em contato conosco, a gente aí no bate-papo, que a gente faz isso todos os dias, nós prestamos consultorias e assessorias de saúde e nós indicamos daí um perspectivo muito especial diante da sua necessidade. Então, já faça aí o seu comentário conosco e nos procure, nos busque, para que nós possamos te orientar para escrever os florais, para que você também tenha, se não nesse vídeo ou em outro vídeo, algo importante para ser cuidado. Nós queremos cuidar de você. Olha só, gente, então esse é o momento de deixar o seu like nesse vídeo, que foi assim, recheado de conteúdo, não é mesmo? Como o Geraldo disse, aproveite aqui para se inscrever em nosso canal e nós queremos te agradecer imensamente por nos acompanhar aqui semanalmente e estamos aqui para te atender da melhor forma possível. A nossa imensa gratidão a você! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto